A Palmirinha vai fazer uma revelação bombástica aqui na Hora da Venenosa, hoje no Balanço Heral. Palmirinha, que é um quitute da televisão brasileira, a Palmirinha, ela disse que convidou uma famosa, quem é essa famosa que foi convidada pela Palmirinha inúmeras vezes pra tomar um café à tarde na casa dela com direito a bolinhos e biscoitos? E nunca foi. Elas eram vizinhas. Quem faz uma desfeita dessa pra Palmirinha? Ô Lombardi, você recusaria um convite da Palmirinha pra um café da tarde? Não, em hipótese alguma, eu lanço mais uma pergunta aqui. Quem é o famoso que fazia receitas da Palmirinha? Olha aí. Então, peraí, primeiro vamos desvendar esse mistério. Como está a Palmirinha agora em tempos de pandemia, de isolamento? Ela nos conta como ela está. E ela vai fazer essa revelação bombástica. Agora você fica quieta. Roda. Oi, Gotino. Oi, Fabiola. Oi, Lombardi. Tudo bem com vocês? É, você sabe que eu estou me cuidando, que eu estou no grupo de risco. Mas eu tenho muitas saudades. Mas eu tenho muitas saudades. Lembra quando a gente trabalhava junto na Gazeta? Você e a Fabiola? Que vocês iam lá na minha cozinha experimentar a minha comida. A Fabiola, ela fazia caminhada perto da minha casa. E eu falava para ela assim, vem tomar um cafézinho comigo. Ela nunca veio, né? Mas eu tenho saudades. Muita saudade mesmo. Para a gente poder se abraçar, se beijar e conversar. Mas eu estou cozinhando muito. Olha, eu estou fazendo cada comida daqui, ó. Deixa tudo isso passar que vocês vão ver. Tá bom? Um beijão da vovó Palmirim. Palmirinha! É verdade! Vai, joga, joga! Eu tinha esquecido disso! Vem cá, vem cá! Eu tinha esquecido, a gente realmente era vizinha. Posso falar? Peraí. Fala. Eu não posso aproveitar e perder a oportunidade. Palmirinha, não é café que você tem que combinar a Fabiola, Palmirinha. É um vinho, uma cervejinha. Aí ela não vai sair da sua casa mais. Pera de falar isso, porque minha mãe está assistindo. Não, mas essa aqui que é, não é que eu nunca fui, que eu dispensei o convite da Palmirinha, imagina. É que eu ficava com vergonha, né? Aí eu chegava lá na casa dela, eu não sei se ela estava convidando por educação. Mas agora que você falou de novo, Palmirinha, agora eu vou. Deixa passar aí esse período de pandemia. Eu vou sim. Chama a noite, vou. Vou levar todo mundo. Palmirinha indo fazer caminhada no Parque da Climação, na Zona Sul de São Paulo. Ah, que lindo. Fabiola também. Elas se encontravam e as duas fazendo jogging, né? E aí a Palmirinha, Fabiola, vai tomar um cafezinho lá em casa. Eu amo a Palmirinha, ela é linda. Olha, não me convide para ir comer, por exemplo, um bolinho de chuva. Palmirinha, porque irei com certeza. Adoro um bolinho de chuva, café com leite, dar uma chuteadinha assim. É, né? Muito bom. Muito bom. Olha, e o Lombardi falou, quem é que fez as receitas da Palmirinha? Eu já contei essa história aqui, posso contar rapidinho? Eu tinha um restaurante com meu pai e com a minha mãe. Aí, senta que lá vem. E eu trabalhava na TV Gazeta. E aí, tinha que dar uma incrementada no restaurante. Eu fiz, meti uma faixa lá e tal. Receitas da Palmirinha, almoço nesse domingo, bombou o restaurante. A Palmirinha apareceu lá. Maravilhosa. Foi ela com a filha, a filha dela... A Sandra. Sandra, Sandra. A Sandra, um beijo para a Sandra. Elas apareceram lá no restaurante, todo mundo querendo tirar foto, autógrafo da Palmirinha. E eu peguei na internet as receitas, fizemos um domingo com as receitas da Palmirinha. Foi um sucesso, a Palmirinha me deu essa força aí. O restaurante foi uma bênção para todos nós. Que legal, ela é ótima.